Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Mastercard. Pela primeira vez, faz campanhas juntas! É, vamos ver no que vai dar. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal uma nota. Vamos a ela então. São Paulo, setembro de 2019. Em parceria inédita, Mastercard e Visa acabam de colocar no ar uma campanha de marketing para informar ao consumidor que o pagamento por aproximação será a mais nova opção para passagens de ônibus em 12 linhas selecionadas na cidade de São Paulo, levando tecnologia, segurança e facilidade para o dia a dia dos passageiros. Vai de ônibus? Pague por aproximação com Mastercard e Visa. Aproximou? Pagou. É o texto central das peças. Segundo o Sará, vice-presidente do Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil e Cone Sul, em um projeto de grande impacto para a população, o que mais importa é o conteúdo da mensagem. Neste caso, o propósito deve ser maior do que as marcas em si. Devemos realmente prestar um serviço à sociedade ao impulsionar a doação de uma tecnologia que é mais rápida e prática para todos os brasileiros, diz a executiva. Visa e Mastercard estão se unindo nesta campanha de marketing para colocar o consumidor em primeiro lugar. Nada de melhor do que as duas gigantes do mercado unindo forças para comunicar um benefício tão importante ao consumidor. Além do tradicional bilhete único, agora alguns ônibus da capital paulista passarão a aceitar pagamento por meio de tecnologia de pagamento por aproximação que permite pagar por produtos ou serviços apenas aproximando o cartão de crédito, débito, pré-pago, celular, pulseira ou relógio dos terminais com o símbolo das quatro curvas, sem a necessidade da digitação de senha, sendo o valor debitado da conta corrente ou cobrado na próxima fatura do usuário. Com essa nova opção de pagamento, que leva comodidade ao passageiro, a expectativa é atrair mais usuários para o transporte público como donos de automóveis e turistas. Vocês estão vendo na tela do vídeo o símbolo de como vai constar as peças de divulgação aqui em São Paulo. Eu achei legal as duas empresas mais fortes do Brasil, no caso de cartões Visa e Mastercard, juntas, aprontando aí, dando um show de informação e ajudando realmente os consumidores para usar o cartão com a nova tecnologia por aproximação, uma vez que você não precisa digitar a senha com valores até R$50. Como a passagem é abaixo disso, você só vai aproximar o cartão e não vai precisar então de digitar a sua senha. Irei fazer um vídeo para vocês mostrando eu dentro do ônibus, filmando lá como que é usar o cartão com tecnologia por aproximação, sem a necessidade então de digitar a senha e nem mesmo usar o cartão bilhete único que é aqui em São Paulo que nós usamos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Esse aqui é o Joaquim e esse aqui é o Olimpí.